Bom dia gente, estamos indo na robótica, a Gabriel tá aqui, a Helena tá ali e da robótica a gente vai buscar a Rafa no serviço e eu vou deixar o Gabriel na robótica ali e eu vou ter que ir num lugar pra comprar um jaleco pra Rafa porque amanhã ela tem aula de laboratório, né, e precisa de jaleco ela já começou as aulas ontem, ontem foi online, né, as quartas-feiras é EAD e as outras dias da semana daí é presencial, né, então hoje ela já vai pra escola, vai ser o primeiro dia de aula dela ela já conhece uma menina que estuda com ela, então vai ser um pouco mais fácil porque era uma menina que fazia agropecuária com ela o ano passado então as duas vão estudar juntas esse ano, elas já se conhecem, já eram amigas mais fácil pra Rafaela, né, tipo, é bom tu começar com alguém conhecido na sala, ter um rosto conhecido, né pra poder ajudar, pedir informação e tudo mais, já que ela já tá chegando meio atrasada ela vai ter que ver se não tem provas, se não tem trabalho, se não tem nada assim pra ela colocar em dia, né é, então vai ser bom pra ela o curso que a Rafa tá, deve ter, tem gente que é de outras cidades também deve ter gente que também já estudou na escola que ela não estudava mas que a Rafa não lembra sim, a menina que estudava na escola dela é, deve ter mais gente eu falei pra Carla, tem mais gente, não sei de outra cidade, é porque ela estudava a escola que a Rafa estudava no passado era em outra cidade, né era em Araquari, é do ladinho, né, de Joinville, mas era outra cidade é, pode ser gente de outra cidade tava com fome, né hoje tá muito calor, eu tava com muita fome, eu nem tô com fome cada manhã que eu pedi dois pastéis assados de frango é, muito calor e a mãe me deu um bom outro quadro e eu já bebi tudo, isso é um calor claro aqui gente, tem uma mulher parada lá na frente, sabe, eu quero sair por aqui e ela quer vir buscar as crianças aqui e ela falou que não vai sair eu falei, eu pedi com toda a educação, moça, que você pode tirar o carro que tá eu e tá mais outra mulher aqui na frente querendo ir reto e ela falou, não, eu não vou tirar porque senão eu vou perder minha vaga no ciclado ela tá trancando todo mundo aí eu fui lá chamar a coordenação daí a moça tá lá tentando negociar com ela meu Deus, mas gente pensa na mulher grossa pensa na pessoa grossa eu fui lá falar com ela, gente, com toda a educação eu falei assim, eu preciso passar reto, será que tem como você tirar o carro da frente do portão pra eu poder conseguir passar e ela, eu não vou sair e brava assim, gente, descascou em mim aí eu falei, tá bom, eu vou lá falar com a coordenação eu peguei e fui lá falar com a coordenação agora a coordenadora veio, ela falou que ela não pode ficar ali mesmo porque ela tá trancando a entrada ela não pode trancar ali consegui, deu certo, consegui sair pela saída é que tem mais outra saída só que é muito contra a mão eu tenho que dar maior volta eu demoro uns 5 minutos se eu sair pela outra saída porque pega fila, gente, não tem como daí essa saída aqui é bem na mão pra mim ai, Jesus amado aí ela falou pra mim, tem outra saída é só dar a volta aí eu expliquei que já tinha outros carros atrás de mim que a outra saída é muito contra a mão pra mim que essa daqui fica na mão dela é, mas tem outra saída aqui é pros pais que vão buscar as crianças daí só que eu falei assim eu acho que não aí eu fui lá conversar com a coordenadora a coordenadora falou, não, não pode fazer isso na verdade os pais não podem ficar tipo, trancando rua ali eles tem que estacionar tem que ir pro ladinho e tal tem que colocar o carro num lugar que dê pra passar outros carros daí eu falei, pois é ela não tá entendendo lá daí eu fui lá com ela eu fui lá rapidinho conseguiu resolver o negócio graças a Deus aí a outra parece que essa mulher ela não é a primeira vez que ela faz isso daí a outra ela de novo ela vou chamar a polícia uma outra uma coordenadora que tava tipo uma secretária que tava lá na escola que de novo deve ser ela de novo ela vou chamar a polícia bem assim ah meu Deus ela sempre arruma então sempre para ali fica parada ali e tranca todo mundo Jesus acho que a próxima vez eu não quero passar por esse estresse não acho que vou pegar o caminho mais longo ela tá super nervosa que hoje é o primeiro dia de aula dela na verdade foi ontem né só que ontem foi online aí hoje é presencial e ela vai conhecer as amigas de turma o bom é que tem uma pessoa que tu já conhece então tipo já tem um rosto conhecido em casa a gente mostra o jaleco que eu comprei um jaleco com material muito bom tipo o o tecido é muito bom ele é acinturadinho é feminino tipo bem bonitinho aí eu fui em dois lugares pra tentar abordar o nome né que é bom ter o nome porque lá jaleco tudo igual às vezes acaba perdendo roubando sei lá o que né então é bom ter o nome certinho né que é da medicina veterinária porque tem outras turmas né tem psicologia tem outras turmas que usam jaleco então assim pra identificar mas não consegui achar nenhum lugar que bordasse na hora e ela precisa disso pra amanhã né que amanhã já tem aula de laboratório e... mas não consegui achar mas não faz mal dá... é... se semana que vem tipo tiver uns dias que tu não tem aula ai mas eu não ligo muito não liga ela falou que tem vergonha eu acho tipo legal pra identificar entendeu pra ter a identificação no jaleco pra não ficar igual todos né assim tipo tira o jaleco coloca numa pilha lá onde tem bastante jaleco tipo já perdeu né então... ai ai e é isso hoje tá calor demais gente demais eu to passando mal as crianças irritadas nervosas aqui atrás brigando pensa nesse calorão e as crianças brigando gente eu to até tonta eu to até fuso de... meu gente de calor é muito gostoso hoje tinha assim abastecer o carro ela comprou até uma coca só porque... eu fui abastecer o carro eu olhei ali a coca e dei uma... meu Deus do céu eu preciso de uma coquinha zero né é ai chegamos em casa glória a Deus é tão bom chegar em casa ligar o ar condicionado e a casa ficar fresquinha o cheirinho tá ligado até debaixo? não eu queria que você pegasse a tomada pra eu ligar o meu cheirinho então... o cheirinho na casa o Dan desliga o Dan não gosta de cheiro nenhum e eu nem sinto o cheiro é tão... tipo... tão fraquinho que eu quase não sinto e o Dan sente e ele não gosta ele não gosta de cheirinho nenhum na casa e eu gosto eu gosto da casa cheirosa sabe? excepcionalmente nesta refeição eu vou sair da dieta gente até final de semana tudo eu fui tudo regredinha certinho mas quinta-feira é complicado vocês sabem minha quinta-feira é corrida muito corrida então... hoje eu me rendi ao lanche mas eu peguei um assado esse aqui é um... pão de batata é um pão de batata com requeijão e... uma coquinha não está no meu... cardápio isso no meu cronograma de dieta mas é só hoje tipo uma refeição só ela falou tranquila às vezes tipo uma vez ou outra assim tudo saída de dieta não tem problema problema é quando isso é um hábito e se torna todo dia né quinta-feira passada fiz tudo certinho estou tentando me justificar pra mim mesma tá gente? pra eu mesmo tipo eu comer com a consciência sabe? consciência tranquila só... tipo só hoje que hoje realmente não deu as crianças tudo a Helena está comendo esse é o segundo dela? segundo pastel assado é porque o outro pastel assado foi de café da manhã né é esse aqui é um pastel assado de... de... é um pastel assado de frango com gergelim e eu já fui pegar tem gergelim é saudável mas é assado tá bom o Gabriel o Gabriel tá no... no... no salgado também eu já peguei minha coquinha mais um pãozinho de queijo pra levar o lanche ah dá pra fazer mais pão de queijo tem pão de queijo dá pra fazer quer que eu faça pão de queijo pra vocês levarem o lanche? gente olha essa virada de tempo esse vento vento forte vento quente meu Deus gente hoje tá calor demais sem dúvida nenhuma hoje é o dia mais quente do ano e é realmente porque sensação é... temperatura 37 graus sensação térmica de mais de 45 graus assim ó provavelmente uns... quase... uns 50 graus por aí sensação térmica muito forte tanto que o ar condicionado do carro não estava tipo... ele não conseguia dar conta ele funcionava um pouquinho e esquentava funcionava um pouquinho esquentava o ar condicionado não... tipo não tava dando conta o ar condicionado do carro e a gente passou em um maior calorão aí as crianças começaram a ficar nervosa e começaram assim tipo se bater sabe tipo se bater no carro os dois atrás do carro se batendo e brigando e daí eu parada lá dez minutos parada lá naquele estacionamento naquele calorão ar condicionado não funcionando as crianças brigando no carro e a fila parada eu buzinando todo mundo buzinando pra mulher sair da frente e ela não saia daí eu saia do carro e... e fui lá perguntar né eu falei assim ai moça a gente precisa passar daí ela ai eu não vou sair daqui e a moça que tava atrás dela que daí eu fui falar com a moça que tava atrás né daí eu falei assim é... você vai reto né ou é ou é pra ficar parada aqui dela não é que essa mulher aqui já não é a primeira vez que ela faz isso ela sempre faz isso ai a gente tem que ficar parada aqui até o filho dela sair da escola ai eu falei não acredito ai eu falei assim vou lá falar com a coordenação ai eu fui lá tentei falar de novo com ela e falei assim ó moça é que a gente precisa muito passar não tem como você só ir pro cantinho assim e deixar a gente passar eu não vou sair daqui porque daí eu vou perder o meu lugar na fila e isso e aquilo vou pegar meu lugar e isso e aquilo e falou 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 daí eu falei tá então eu vou lá falar com a coordenação daí ela vai 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 falou bem assim pra mim gente ai eu não gosto de grosseria eu não gosto que sejam grossos comigo ai eu não gosto eu não gosto fiquei muito mal fiquei com raiva daí eu fui lá daí ver a moça da coordenação ai depois ai já falaram ai meu deus gente que confusão que confusão sabe no calor eu acho que as pessoas ficam mais irritadas e todo mundo fica irritado no calor e daí mas meu deus que ela tava fazendo ela errado não tava certo mas enfim no fim deu tudo certo agora o tempo tá começando a virar porque tá pra vir uma frente fria e vai se chocar com esse calorão aí gente eu não quero nem ver ai gente fiquei devendo de mostrar pra vocês o jaleco da Rafa né eu gostei assim da parte de trás dele ó que tem essas cordinhas né que tipo dá uma cinturada olha que bonitinho só falta daí bordar o bolso com o nome dela tudo porque hoje ela já tem aula de laboratório então enquanto eu tava editando o vídeo ali eu só escutei a chuva gente chuva 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 muita chuva ih esqueci de tomar meu antibiótico passou 3 horas da hora depois de eu tomar o antibiótico que maravilha né desse jeito funciona muito bem as coisas não pode a gente tem que tomar antibiótico sempre na hora certinho porque senão o corpo ele acaba criando resistência né aquele antibiótico as bactérias acabam criando resistência aquele antibiótico que você tá tomando então é cometi um erro mas já tá quase terminando acaba amanhã eu acho pronto agora vou pôr o tênis e ir pra academia que eu tô quase atrasada pro meu funcional enquanto eu tava editando o vídeo eu tava com fone e eu escutei olha só que que o vento trouxe olha a sujeira eu vou ter que varrer essa garagem cheguei e fui buscar as crianças na escola já cheguei e tomei um banho hoje era pra Helena ter balé mas ela tá reclamando de dor de cabeça também dor de cabeça calor eu também tô com dor de cabeça e eu acho que é por conta do calor gente hoje tava demais demais assim ó muito calor e ainda fui pra academia mas lá tinha tem ar-condicionado né fiz o funcional tudo mas assim quase morrendo cheguei em casa tomei um banho coloquei uma roupa assim bem bem tipo fresquinha né e vou descansar pensar na janta na janta que eu vou fazer agora deixa eu ver se sobrou esse trombonofo de ontem tô até com soluço Rafaela foi pra escola tadinha toda nervosa ai mãe agora que vergonha mas disse que tem um monte de gente entrando ela conversou com a menina que é da turma ela falou que tem bastante gente entrando ainda então provavelmente é esse negócio de bolsa que eles devem estar dando agora a bolsa pra aqueles que queriam entrar e não puderam entrar né aí o pessoal tá entrando agora ainda tem a desvantagem de entrar um mês depois e ter que correr atrás do prejuízo né mas tem a vantagem de ter ali um bom desconto e conseguir fazer a faculdade senão não conseguiria fazer então vamos lá nossa jantinha tô tritando uns franguinhos aqui Rafa não está em casa tá na faculdade e ela vai ter que comer tanto frango mas não é desse frango aqui é do frango estiado então eu vou ter que fazer pra ela também um franguinho estiado pra quando ela chegar da esse aqui é um arroz que sobrou de ontem eu coloquei aqui na panela e eu coloquei água e ele vai ferver aqui ó e o arroz vai ficar bom gente porque arroz não estraga a faca assim eu fiz ontem à noite hoje é meio dia eu não comeu e ainda sobrou tudo isso não vou jogar fora né vou fazer um macarrãozinho pra Helena a Helena vai comer um macarrãozinho com frango né ai por que a Helena não come o que vocês comem gente porque ela é complicada pra comer assim não tem restrição alimentar né pra quem não sabe a Helena foi diagnosticada com TDAH e é muito comum crianças com TDAH terem restrição bastante restrição alimentar eu tento colocar coisas diferentes eu vou descongelar um brócolis né colocar tipo alguma coisinha assim um verdinho alguma coisa pequenininha pra ela tá sempre experimentando pra ela tá quem sabe né tomar gosto por comer e tal mas é bem complicado com ela eu já me estressei muito me estressei muito mesmo assim desde pequena ela é assim tipo é complicado a menina só come batata e macarrão complicado né a gente tenta é e frango né ela come franguinho a gente tenta ir colocando outras coisas fazendo ela comer coisas diferentes mas ela é muito resistente mas enfim a gente não desiste né continua tentando continua opa desliguei sem querer acabou continua tentando um dia quem sabe vai né eu vou colocar um brócolis aqui já pra eu compro gente eu tô gostando de comprar assim ó sabe esse esses pacotes pelo lar aqui ó dessa marca aqui lar vem vem um quilo um quilo de brócolis aqui dentro congelado e é muito é bem gostoso assim dá pra ver que tipo descongela como se tivesse o brócolis fresquinho em casa e tem também esse pródigo seleta de legumes sabe as vezes a gente tá com pressa assim a gente agora com dieta né quer fazer uma coisa saudável descongela isso daqui coloca dentro da tapioca e tá ótimo né então eu sempre tenho em casa esses legumes congelados e é muito bom me salva bastante ó tem brócolis aqui é só eu colocar aqui da minha caçarola perguntaram ai que vai que o nome desse daqui que eu queria eu queria eu tava procurando um potinho de microondas que esse aqui é um pote que ele vai tanto pro freezer como pro microondas né é uma panelinha de cozinhar no microondas se chama caçarola caçarola de microondas né traduzindo panela de microondas então eu coloco aqui os brócolis coloco um pouquinho de sal e descongelo e é isso daí além do frango e do arroz temos aqui purezinho que virou um purezinho que eu fiz é... ervilha sabe ervilha partida? eu cozinhei ervilha partida e eu coloquei pouca água daí virou um purê quando a gente coloca bastante água fica um caldo quando a gente coloca pouca água ele fica mais concentrado e vira um purê então tem um purê de ervilha arroz e frango e um macarrãozinho né e daí é isso que nós vamos jantar agora à noite eu vou ficar mais no brócolis e no purêzinho de... de ervilha a ervilha ela é boa porque ela tem bastante proteína então como eu não como carne pra mim é muito bom comer ervilha e isso aqui ó o tampo tem que cuidar pra deixar abertinho aqui porque se deixar fechado a tampa explode né ó daí o vapor vai saindo aqui e vai cozinhar no microondas bem prático né então tô aqui falando com a Rafa né só pra saber se deu tudo certo lá aí a Rafa tá meio desesperada que ela falou que mãe eu tô muito perdida aqui tô perdida no assunto peguei as coisas pela metade não tô me achando tava desesperada lá e eu falei filha calma faculdade é a gente que tem que correr atrás das coisas pessoal terminou a aula corre pro professor e fala ó tô começando hoje é... eu queria saber onde é que eu posso conseguir o conteúdo que foi passado até agora e tem que correr atrás da máquina filha ou faz amizade com alguém ali que tem o conteúdo que pode te passar e é assim né é pegar o conteúdo pegar a referência pegar o que foi passado pesquisar e ir atrás faculdade tem muito disso né às vezes eles passam assim meio que superficialmente e tudo que tem que se aprofundar tudo que tem que ir atrás do conhecimento meio que né sozinho o professor tá ali mas só pra dar uma orientação mesmo né eu sei como é que é e é difícil mesmo ainda mais ela que perdeu um mês né gente um mês de aula três horas de um mês de aula é muita coisa né principalmente pra início aí ela falou que viu uma menina sozinha sentada lá ela ia sentar com a menina ia perguntar pra menina se a menina podia ajudar ela eu falei assim é filha tem que correr atrás gente tem que correr atrás às vezes é agora é diferente né faculdade é diferente né de ensino médio e de da de de fundamental da escola assim né que o professor fica preocupado com o aluno e tal né mas faculdade o professor não tá nem aí pra aluno nenhum ele só quer chegar lá debolhar conteúdo sair embora e pra casa tranquilo né quem 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 tem que correr atrás da máquina é o aluno então ela tá sentindo começando a sentir isso na pele mas com um empurrãozinho ela vai ela fala com um empurrãozinho ela vai tipo ela é inteligente ela graças a deus assim ela sempre passou passou de ano sempre passou direto né no if assim ela se esforçou bastante colheu os frutos do do esforço dela passou com notas boas e tudo então ela é inteligente ela só tem que né ela tem dificuldade de correr atrás às vezes das coisas assim e eu como mãe às vezes eu tento proteger muito às vezes eu tento eu correr atrás das coisas por ela e eu não posso mais fazer isso né ela já é uma menina adulta já né ela que tem que aprender a correr atrás das coisas dela então tipo eu só posso aqui né dar um apoio moral fica aqui dando um apoio moral ela desesperada me mandando mensagem ai mãe o que que eu faço eu odeio o caminho minha filha corre atrás do professor corre atrás da amiga arruma uma amiga e vai correr atrás das coisas ô gente só para tirar a dúvida que nesse colágeno tem gente falando ai eu comprei aquele colágeno que tu me indicou que é esse daqui né mas não tá durando 10 dias por quê? é porque a informação aqui veio errada olha só a informação aqui eles colocam dois scoops 10 gramas mas na verdade um scoops bem cheio já tem 10 gramas no caso tem um pouquinho de erro da balança né tipo tem 9 gramas saiu 9 gramas esse scoops aqui ó na verdade ó agora viu tipo da 9 10 gramas um desse cheio é 10 gramas eu não sei porque que eles colocam dois scoops dois scoops vai dar umas 20 gramas então assim ó eu tomo um só desse por dia que é as 10 gramas que eles falam aqui né tem um pouquinho de erro da balança tipo as vezes eu coloco da 10 e as vezes eu coloco da 9 dependendo onde eu coloco aqui então que é muito pouquinho né 10 gramas 9 gramas tipo dá pode dar dá um errinho ali de centésimos assim tipo meia graminha né daí já já fica ali 9 mas um desse tem aproximadamente 10 gramas já tipo um desse bem cheio aqui é 10 gramas então assim só pra tirar a dúvida né das pessoas que me falaram ai não tá não tá não tá vencendo não tá vencendo porque 2 daquele dali é o dobro e a latinha aqui tem 20 tem 200 gramas isso são 20 porções de 10 gramas né claro se você vai tomar 2 scoops que é o que fala aqui a lata vai durar 10 dias só se você tomar um certinho ali é um scoops só um scoops é 10 gramas daí a lata dá pra 20 dias então dei uma enriquecida no meu caldo com champignon e abobrinha coloquei abobrinha e champignon aqui e tá aqui o meu meu cozidinho de ó tem tomate também meu cozido de de vegetais com ervilha tchau 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 tchau